Música Música A gente vai lá no xai, ó, de lá, de cá, de fogo, de lá, de lá, de lá. Vamos lá me perguntando, como você me põe no sol. A população está. Porém, eu não me pergunto, se eu não me pergunto, eu não me pergunto, não me pergunto. Música Amém. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo. Vamos ao 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 passo.